O estado da Paraíba recebeu hoje 157 máquinas para construção e manutenção de estradas. No total foram 67 retroescavadeiras e 90 motoniveladoras. O investimento foi de 42 milhões de reais e vai beneficiar cerca de 84 mil agricultores familiares de 137 municípios paraibanos. Nos próximos dias também recebem equipamentos os municípios de Pernambuco e do Rio Grande do Sul.